Fala pessoal, Pepito Carneiro aqui, vou mostrar pra vocês a importância do tempo do central, galera, pra dificultar o sistema defensivo aí adversário. Observe aqui essa situação, veio o saque aqui lá do time da França, o time máximo da França, aí saiu o passe, entendeu? Foi o ponteiro que tava atrás, aí a bola, observe aqui, o Bruninho tá chegando, olha a mão dele ali subindo, a bola chegou na mão do Bruninho, olha onde é que tá o Lucão aqui, o Lucão não, acho que é o Flávio, olha o Flávio, a bola chegou aqui, chegou na mão do Bruninho, o Flávio já tá aqui, iniciando o salto, não é nem a parcialidade, iniciando o salto, por que ele fez isso, cara? Observe o sistema defensivo do time da França, do time do outro lado. O central da França, ele tá decidindo nesse momento aqui, ó, pra onde que eu vou? Eu acompanho o oposto pra fazer o bloco, pra montar o bloco duplo, ali em cima do ponto, aqui do Brasil, ou eu subo em cima do central, ó. Ele decidiu subir em cima do central, porque ele não teve tempo pra decidir, ó. Aí ele subiu. Quando ele fez isso, ó, subiu aqui, ó. Quando ele fez isso, o que que ele desmantelou? Deixou o bloqueio simples lá pro Luccarelli. Aí eu digo, pô, é um bloqueio simples comum, não é? Olha o quanto que o Boyer sobe, cara. O Boyer é o oposto do time da França, joga muito, pula muito. Olha o que esse cara, olha esse bloqueio dele aí, ó. Olha como ele monta o bloqueio, pesadão ali, ó. Mas é bloqueio simples, né, pai? Bloqueio simples, Luccarelli, o atacante, pô. Extremamente técnico, extremamente competente, olha o que o Luccarelli faz. Manda uma cacetada. Vamos montar o lance pra vocês rapidão, aí. Cacetada na quadra adversária. Aí, aí, vai reforçando aqui, ó, a importância. Se o central não sobe, ou tem gente que faz, assim, tem, eu já vi levantamento, que o levantador primeiro sobe, solta a bola, depois que ele solta a bola, é que o central, tem muito central lento, que o levantador é obrigado a soltar uma bola mais lenta. Se o levantador solta uma bola mais lenta, dá tempo do bloqueio decidir se ele vai subir no central ou se ele vai subir na ponta, ou no posto, né, ou na saída de rede. Então, quando você faz a jogada com essa rapidez que os jogadores aqui estão fazendo, você não dá tempo pro central decidir. E o central, gente, ele é a base do bloqueio duplo e do bloqueio triplo. Se o central não acompanhar o saída ali, o oposto, não tem como montar bloqueio duplo e não vai ter como montar bloqueio triplo. Entende? Então, olha a importância que tem esse movimento aqui, ó, que o nosso central tá fazendo pra desmontar, pra desarmar o sistema defensivo, pelo menos o sistema defensivo da parte da rede, né, que é o bloqueio, contra um sistema ofensivo eficiente, ó. É muita movimentação, é muita coisa pra você decidir ao mesmo tempo. Outro detalhe, olha como o Boyer, ele não tá esperando a bola sair da mão do levantador pra ele correr. Ele não deu nenhuma possibilidade de ele ir aqui no central, porque é muito rápido. Então, ele teve que decidir aqui pra onde ele ia. Então, cada um foi em um, pra não deixar também bater sozinho, que aí é suicídio. E ele, cada um marcou um atacante, gente. Essa é a ideia. Essa é a pegada, ó. De novo aí, ó. É isso, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.